A alegria e a dor, o sentimento não para, pois tudo mais nada... Salve, salve, torcida! Voltamos para o nosso canal Vamos Vasco! É, pessoal, ontem aí finalmente teve a aprovação do Estatuto do Vasco por parte do Conselho Deliberativo, né? Com 66 votos a favor e 3 contras. Foi aí aprovado pelo Conselho a alteração do Estatuto que permite a chegada da SAF no Vasco. Vamos trazer aqui detalhes, mais detalhes para você entender o que ainda falta para ser aprovado a alteração do Estatuto. Também vamos trazer aqui informações de jogadores que estão chegando no Vasco. Inclusive um já está fechado e chegará aí para o início da Série B. Mas antes já vai deixando aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Vamos Vasco! Ontem o Vasco cumpriu o primeiro de quatro compromissos aí para a criação da SAF. O Conselho Deliberativo do Clube aprovou na última quinta-feira, na sede náutica da Lagoa, a inclusão da SAF no Estatuto. Foram 166 votos a favor e 3 contra. O próximo passo será a realização de uma outra reunião, desta vez da Assembleia Geral, para que os sócios ratifiquem ou não essa decisão. Os sócios do Vasco que vão decidir aí dar o veredito final, se vai acontecer ou não essa alteração no Estatuto. O mais importante foi aí o Conselho dar o aval e foi aprovado sim pelos conselheiros beneméritos do Vasco aí essa aprovação. Tomara que dê certo, porque é um passo gigantesco aí. Foi uma votação de lavada, né? Tudo indica que assim que tiver a votação para a SAF, a gente não sabe quando que vai acontecer, o Vasco provavelmente se tornará uma sociedade anônima do futebol. E vale ressaltar que essa votação do sócio só vai acontecer no final de abril. Olha o tempo que vai demorar ainda para os sócios ainda votarem para a aprovação da alteração do Estatuto do Vasco, incluindo aí a possibilidade do Vasco se tornar uma SAF aí no Estatuto. Vai demorar ainda tudo no Vasco. É desse jeito, é complicado, né? A gente precisa dessa SAF para ontem. Ainda tem muito babaca que quer tumultuar, como a gente viu ontem, vários daqueles vermes malditos lá, querendo tumultuar o Conselho Deliberativo do Vasco, querendo tumultuar a reunião, uma reunião tão importante para o futuro do Vasco. Os caras se retiraram. Ficou bem claro para todo mundo quem são os ratos malditos que estão querendo afundar o Vasco. Para ficar bem claro para o torcedor que esse tipo de gente vem afundando o Vasco todos esses anos. Por isso que a gente está na merda hoje, por isso que o Vasco está no fundo do poço. A cada dia que passa se afunda mais por culpa desses políticos aí, por conta de interesses políticos. E é isso que a gente está vendo no Vasco. E isso vai acabar, cara. Se Deus quiser, isso vai acabar. A SAF vai chegar, vai limpar, fazer uma limpeza nesses vermes do Vasco, vai detetizar tudo lá e tirar esses ratos malditos do clube. Deixa aí nos comentários se você acredita aí que vai dar certo a criação da SAF. Um grande passo foi dado. Falta agora o sócio ir lá votar a favor da alteração aí nesse estatuto e com certeza ter mais as reuniões para chegar logo o dia da votação da SAF. E se Deus quiser, ser aprovado. Bom, pessoal, agora vamos trazer informações aqui referentes a reforços. O Vasco está parado aí, vai ficar um tempo sem jogar, só volta a entrar em campo no próximo dia 9 pela Série B do Campeonato Brasileiro. Corre quanto tempo para fechar com reforços, já que a janela aí aqui no futebol brasileiro de transferência se encerra no próximo dia 12 de abril, três dias após a estreia do Vasco aí na Série B. E o Vasco precisa já contratar os jogadores. Está tentando trazer três jogadores aí, os nomes que estão sendo especulados agora. Um deles, inclusive, já está fechado com o Vasco e chegará ao término do Campeonato Estadual, que é o atacante Eric Doipiranga. O Vasco que tinha descartado essa contratação uns dias atrás, retomou as conversas por esse atacante. O jogador, inclusive, já está seguindo o Vasco nas redes sociais e deverá ser novo reforço do Vasco. O Vasco possivelmente deverá pagar cerca de 100 mil reais pelo empréstimo do jogador ou comprar o atleta por um milhão de reais. A gente não sabe o que o Vasco vai fazer aí ou se ele vai até mesmo vir de graça, o que eu acho bem complicado, já que ele é um dos destaques do Ipiranga que vai para a final do Campeonato Gaúcho, cara. Olha só o Ipiranga que, para muitos, muitos jornalistas gaúchos estão dizendo que é o melhor time do Rio Grande do Sul, cara. Olha só, para você ver como que está o Grêmio, o Internacional e o Juventude, né. E esse jogador vem sendo um dos destaques, é atacante, joga pelos lados de campo e deverá ser novo reforço do Vasco. Obviamente não é o tipo de jogador que o torcedor vascaíno gostaria de ver, mas por ele estar sendo destaque lá no Campeonato Rio Grande do Sul, pode ser que dê certo com a camisa do Vasco, jogador revelado pelo Grêmio, passagem por diversos clubes menores lá no futebol gaúcho. Também despertou interesse do próprio Grêmio e do Internacional, mas ele preferiu, optou, jogar no Vasco, né. Tomara que dê certo. O Vasco também avançou na contratação do atacante Benjamin Holliser, jogador do River Plate está de saída do clube argentino, já desperta interesse em alguns times aqui no Brasil, inclusive o Vasco. O Vasco já teria enviado uma equipe do Brasil para a Argentina para negociar aí com a empresária do jogador Carlos Espinoza para auxiliar nas tratativas pelo atacante. O empresário já conversou bastante com o Vasco e teve um grande avanço, um avanço significativo aí para a contratação desse jogador. E devemos ter novidades nos próximos dias. Jogador canhoto atua aí pelos lados de campo também, tem uma certa habilidade, a certa técnica e também é muito veloz, pode ser que dê certo com a nossa camisa. Me estranha o River Plate não querer utilizar o atleta, né, mas o fato é de que o contrato dele está se encerrando e ele pode vir aí para o Vasco. Quem também pode vir para o Vasco é o meio campista Carlos Depena, que está de saída lá do Dinamo de Kiev. O Vasco também já teria avançado nessa contratação. O jogador chegaria aí meio que sem custos por empréstimo vindo lá do Dinamo, né, que obviamente está tendo guerra lá na Ucrânia. E o jogador pode vir para o Vasco. Realmente o Vasco parece ser o único time que demonstra interesse no jogador meio campista de 30 anos com passagens aí pelo Nacional do Uruguai, Middlesbrough, lá da Inglaterra, também teve uma passagem pelo futebol espanhol antes de chegar no Dinamo de Kiev. Jogador bastante interessante, meio campista canhotinho, os dois jogadores aí especulados também são canhotos e podem vir aí para ajudar bastante o Vasco. Teve dias atrás, saiu informações de que o Zé Ricardo e a Comissão Técnica teria descartado esses nomes que não seriam nomes decisivos para ajudar o Vasco na Série B. Essa informação parece que não procede já que o Vasco tenta a contratação de ambos ainda, né. Tomara que feche aí essas contratações. O Vasco precisa urgente contratar jogadores. Certamente pode ser que o Scout lá do Genoa que foi emprestado pela 777 Partners deve ter analisado o mercado sul-americano e também esses nomes para ter indicado para o Vasco porque surgiu absolutamente do nada esses nomes e dois nomes aí que parece que agrada a torcida vascaena porque o que a gente está vendo hoje no Vasco não vem dando certo. O Vasco ainda tem algumas várias posições carentes principalmente também a do centroavante. O Vasco não pode depender somente do Raniel ou do Getúlio. Os dois jogadores são fraquíssimos ficou bem nítido isso aí nos clássicos que a gente viu. O Raniel totalmente escondido marcou gol em jogos fracos, né que qualquer um centroavante aí que é profissional conseguiria fazer gols mas o Raniel nos clássicos foi péssimo e o Ocedor Vascaíno percebeu isso e isso já preocupa talvez a diretoria do Vasco que pode sim quem sabe buscar um centroavante além de um zagueiro já que o Luiz Cangá deixou o clube como confirmou aí o Carlos Brasil entrevista ontem ao portal Lance. É nítido para todos que o Vasco ainda busca um zagueiro é a posição que eles entendem hoje no Vasco como a mais carente. Eu já discordo na minha opinião é necessário trazer pontas e o meio de criação porque somente o Nenê não vai conseguir o Nenê vai fazer 41 anos é muito pesado para ele uma série B inteira tendo que jogar todos os jogos não sei não, hein eu acho que o Vasco tem que ir atrás urgente de um meio de criação também. Bom pessoal esse é o vídeo de hoje muito obrigado deixa o like se inscreve aí no canal ativa o sininho para você não perder nada tamo junto saudação e vai se cair na todos e é nóis